Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Valorizar a produção cultural incentivando projetos por todo o Brasil. É a Lei Rouanet que permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda diretamente a projetos culturais. A lei passou por mudanças no final do ano passado para dar mais oportunidade a iniciantes e jovens, além de incentivar projetos de comunidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em dezembro, a captação de recursos para projetos culturais foi de R$ 620 milhões, um recorde nos 26 anos de funcionamento da lei. Segundo o ministro da Cultura, o resultado é positivo e mais empresas vêm patrocinando a arte pelo país. Uma das novidades da Lei Rouanet foi o reajuste do teto limite de utilização de recursos, que passou de R$ 700 mil para R$ 1,5 milhão. Segundo o Ministério da Cultura, o bom resultado das captações em 2017 se deve à recuperação da economia do país. As empresas agora estão com mais folga de recursos para patrocinarem projetos culturais, mas também por conta da nova instrução normativa que tornou a Lei Rouanet mais atraente para patrocinadores e mais simples e menos burocrática para os organizadores, promotores de projetos e eventos culturais. A inflação para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio caiu em dezembro. A queda foi de 0,03% segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, 0,24 ponto percentual abaixo da inflação de novembro. A indústria brasileira registrou variação positiva de 0,2% em novembro em relação a outubro. Na comparação com o mesmo período de 2016, a indústria cresceu 4,7%, a sétima taxa positiva seguida. Os números são do IBGE. Entre as grandes categorias econômicas, duas apresentaram aumento na produção. Bens de consumo duráveis, com destaque para os automóveis, e bens intermediários, em especial a metalurgia, a celulose e parte da produção de alimentos. De acordo com o IBGE, a sequência de resultados positivos indica um ritmo de estabilidade no setor industrial. Nos últimos 12 meses, a produção da indústria avançou 2,2%, o melhor resultado desde setembro de 2013. Novas regras para o regime do Simples Nacional, sistema tributário especial para as micro e pequenas empresas. Elas vão facilitar a vida desses empresários e incentivá-los a crescer mais. Samar Serma e o marido abriram, em 2009, um restaurante de comida libanesa no Distrito Federal. Com o tempo, perceberam que a pasta de alho fabricada por eles fazia sucesso entre os clientes e resolveram, em 2016, comercializá-la. Hoje, o produto pode ser encontrado em 300 estabelecimentos no Distrito Federal e começa a ser vendido em estados como Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo tamanho e faturamento, a empresa de Samar é enquadrada pelo Simples Nacional, sistema tributário criado para descomplicar a vida dos micro e pequenos empresários e que agora tem novas regras. Entre elas, está o aumento do limite de faturamento desses empreendedores. É muito importante a gente conseguir sempre continuar no Simples, exatamente por menos burocracia, porque acho que o empreendedor tem tantas tarefas diárias, estou falando especialmente de micro empresários, acaba que ele tem que abraçar o mundo todo, então são muitas tarefas de vários setores e ele tem que entender de tudo. Então, a questão de simplificar essa parte é muito importante, acaba que ele tem tempo para resolver outros problemas também, que não são poucos. Agora, o limite de faturamento dos microempreendedores individuais passa de R$ 60 mil para R$ 81 mil por ano. Já para os micro e pequenos empreendedores, sobe de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões anuais. Além disso, com a nova lei, quem emprega mais pagará menos impostos. Entre as novidades, estão também a inclusão de novas categorias no Simples, como pequenos produtores de bebidas. Houve mudanças também nas faixas de imposto de renda, que passaram de R$ 20 para R$ 6. Você tinha 20 faixas de enquadramento. Às vezes, no meio do ano, ele pulava de uma faixa para outra e tinha que alterar todo o planejamento tributário dele. Então, ele, para evitar isso, ele acabava até abrindo uma empresa no mesmo exercício e dividindo, por nome da sogra, do cunhado, para não passar dessa faixa. Agora, não. Agora, é uma rampa suave. Em vez de 20 faixas, são só seis. Portanto, ele não muda de uma hora para outra e, mesmo se mudar, ele só vai pagar sobre o que acresceu. Sobre o anterior, ele continua pagando o mesmo. É como no imposto de renda. Isso faz com que ele não tenha medo de crescer. Segundo o SEBRAE, os microempreendedores individuais e os micro e pequenos estabelecimentos representam 98% das empresas brasileiras e são responsáveis pela geração de 57% dos empregos no país. O presidente do SEBRAE Nacional acredita que, com as mudanças, esses estabelecimentos não terão mais medo de crescer e todos serão beneficiados. Hoje, se você tiver médias e grandes empresas em 200 municípios brasileiros, é muito. O restante dos mais de 5.500 municípios são de micro e pequenas empresas. É uma oficina, uma loja, um bazar em cada esquina, em cada bairro. Então, o Brasil real é o Brasil do fundão. É esse que está sustentando a nossa economia. O Ministério do Esporte está recebendo propostas de prefeituras e organizações da sociedade civil interessadas em participar do programa Brincando com Esporte. A iniciativa busca promover saúde e educação por meio do acesso à prática esportiva para crianças e jovens com idade entre 6 e 17 anos durante os períodos de férias escolares. O objetivo desse programa é tirar as crianças das ruas no período que ela está mais exposta, que é o período de férias escolares. A nossa ideia é que ele funcione como uma colônia de férias, onde as crianças, durante esse período das férias, têm a possibilidade de ter acesso a uma atividade esportiva, educacional e de lazer ao mesmo tempo, de forma lúdica, através das brincadeiras, das atividades esportivas, mas sem deixar de cuidar da formação e da proteção dessa criança. Os municípios podem se inscrever através do site do Ministério do Esporte, está disponibilizado o nosso edital, e eles vão receber recursos do governo federal para a execução desse convênio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do Brasil, a TV do Brasil, a TV do Brasil.